Opa, e aí galera, fazendo esse vídeo aqui pra falar desse game aí, que ele é legal pra caramba, assim, bem rápido, tá? Quando você joga uma partida, você vai jogar várias, porque as partidas realmente são rápidas, mas enfim. Ele é o jogo Nevermore, onde ele tem pouquíssimos componentes, é um jogo aí pra ser jogado de 3 a 6 jogadores, onde é um card game aí de draft. Então ele vai ter os componentes, os marcadores de cada player, onde é o lado aí do humano e o lado do corvo. A gente vai ter os marcadores aí de o que vai acontecer na rodada, né? Então eu vou explicar direitinho isso aqui, a gente vai ter aí o fluxo que as cartas são feitas o draft, então pode ser horário ou anti-horário. A gente tem os tokens de vida, os tokens de vitória. A gente tem aí as cartas do game, né? Que são 5 cartas diferentes, onde são 12 cartas de cada uma, totalizando 60 cartas. As cartas de magia branca e as cartas de magia preta. No setup do jogo, vai depender se você estiver jogando 3 ou 4 jogadores ou 5 ou 6 jogadores, onde você vai pegar os pontos de vida pra cada jogador com base na quantidade de jogadores. Então pra 3 ou 4 jogadores, você vai usar 5 pontos de vida e pra 5 ou 6 jogadores, você vai usar 4 pontos de vida, tá bom? Então, depois disso, cada jogador vai pegar 5 cartas na mão. Vai se decidir quem vai ser o primeiro jogador. Então cada jogador tira uma cartinha, o primeiro que tirar a carta de corvo vai ser o primeiro jogador, tá? Então vai comprando até ver quem pega a carta de corvo. Porra, tá difícil uma carta de corvo aqui, hein? Eita, 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 aqui uma carta de corvo, beleza. O jogador que compra a carta de corvo é o cara que vai ser o primeiro jogador. Beleza, tudo bem. Então como eu disse anteriormente, tem 5 possibilidades de cartas, então a corvo é uma delas. A corvo pode ser uma coisa muito boa ou muito ruim. E a gente tem mais algumas possibilidades ali que a gente vai explicar direitinho, tá? Então, nós temos todas essas possibilidades de cartas, onde eu vou explicar aqui uma por uma. Mas antes, vamos explicar aqui o draft. Então, como eu disse, cada jogador vai ter inicialmente 5 cartas. Vamos tentar fazer aqui um draft rapidinho, só para vocês entenderem o fluxo do jogo. Então, ok, a gente tem 2 cartas ali, então vamos pegar aqui mais 3, 1, 2, 3, beleza. Então, o jogador 3, 2 ali vai ter 5 cartas. E o outro jogador aqui vai ter 5 cartas. Então, como vai funcionar o draft? Primeiramente, aqui a gente está em sentido horário, então a gente vai ver as nossas cartas. E vai optar por 3 para passar para frente. Então, vamos pegar essas 3 aqui e vamos passar para frente ali. A mesma coisa esse outro jogador vai fazer. Vai passar 3 para esse aqui e esse aqui vai passar 3 para mim. Então, beleza. Dessas cartas que a gente tem na mão, a gente vai agora passar 2. Então, vamos pegar aqui. Embaralhar, embaralhar. E agora a gente vai passar 2. Pô, o que a gente vai passar? Vamos passar essas 2 aqui. Ele vai passar 2. E esse aqui vai passar 2. Beleza. Então, aqui mais uma vez, a gente vai fazer o último draft agora. E vamos passar uma carta apenas. Beleza. Esse aqui está com 3 porradas. Vamos passar essa carta de corvo para lá. Esse aqui vai passar essa e esse aqui vai passar essa. Ok. Excelente nossa mão aqui. Então, tá. Essa é a mão que nós vamos jogar. Agora, a gente tem que entender o que as cartas fazem. Primeiramente, a gente vai seguir esse fluxo aqui. Então, para a primeira rodada, esses tokens, eles vão estar desse jeito. A partir da segunda rodada, nós vamos virar esses tokens. Esse continua o primeiro e esse continua o último. Nós vamos embaralhar e vamos virar. Então, na primeira rodada, eles vão estar nessa sequência. A partir da segunda rodada, nós vamos embaralhar esses 4 tokens. Então, na primeira coisa que vai acontecer ali na fase de resolução é ver se algum dos jogadores tem 5 cartas de corvo na mão. Então, beleza. Provavelmente, não. Mas vamos olhar. Esse aqui não tem, né? Porque a primeira já é um coração. E esse aqui também não tem. Beleza. Então, isso aqui não vai acontecer. Se acontecer, o cara que tem 5 cartas de corvo na mão, ele vai impedir que os jogadores façam o restante das jogadas. Ele vai ganhar 1 ponto de vitória e vai causar 1 de dano em todos os jogadores. Acredito que ele pega uma Black Magic também, se eu não me engano, uma carta de Black Magic. Mas isso tem que confirmar no manual. Mas, enfim. Acredito que ele pega um Black Magic também aqui. Mas, beleza. Não é o caso aqui. Então, nós vamos para a segunda fase de porrada. Então, esse aqui tem 3 cartas de porrada. Dificilmente alguém vai superar ele. Então, vamos ver se os outros jogadores vão conseguir superar ele. Lembrando que essas cartas estão em segredo, tá? Como esse jogador aqui tem 2 cartas de corvo, ele tem que eliminar as cartas de não corvo da mão dele, tá? Então, ele tem que eliminar. Então, vamos eliminar esse Life aqui. E vamos eliminar... Vamos eliminar essa outra aqui. Beleza. Então, ele vai ficar só com essa cartinha na mão. Vamos ver aqui se esse outro cara aqui tem corvo também. Não, esse outro não tem não. Então, ok. Ninguém tem porrada ali. Então, eu vou dar 3 de dano em um dos dois players. Eu decido aí qual que eu vou dar. Se algum player tivesse alguma espadinha, eu iria subtrair a espadinha que ele colocasse. Vamos supor que algum jogador colocasse duas espadinhas. Eu iria tirar duas espadinhas e iria causar um de dano em quem eu quisesse. Se em algum momento eu for causar 4 de dano em algum jogador, eu posso, ao invés de causar 4 de dano a um jogador, causar 1 de dano em todos os jogadores e ganhar 2 pontos de vitória por isso, tá? Então, ok. Nesse caso aqui eu causaria 3 de dano em algum jogador. Beleza. Na segunda parte ali, seria a carta de Healer. Então, beleza. Eu não tenho carta de Healer. Esse aqui não tem. Esse aqui jogaria 2. Vamos supor que eu causei dano nesse aqui. Então, dos 3 danos que ele tomou, ele se regeneraria 2. Porque ninguém mais jogou carta. Se eu tivesse jogado uma carta de coração, subtrairia 1. E ele reilaria 1. Então, não foi o caso, ele reilaria 2. Ok. Vai para a fase das cartas brancas. Então, esse aqui vai jogar duas cartinhas que ele tem. E nós dois aqui não vamos jogar porra nenhuma. Porque a gente não tem. Ele vai ganhar duas cartas de mágica branca. Porque ele tem duas cartas e os outros jogadores não tem nenhuma. Se algum jogador tivesse, faria a subtração ali e pegaria a diferença de cartas. Nesse caso aqui, ele pegaria duas. Ok. Agora, já nessas cartas aqui, são pontos de vitória. Então, esse cara aqui coloca. Eles colocam a dele. Eles colocam a dele. A gente vai subtrair. E esse aqui vai ganhar um ponto de vitória. Beleza. A gente pega o ponto de vitória e coloca. O objetivo do jogo. Ou é um jogador só ficar humano e todos os outros corvos. Ou é um jogador pegar seis pontos de vitória. Ele vence o jogo. Tá bom. No início do jogo, além dos pontos de vida que o jogador pega. Cada um pega uma carta de Black Magic. As cartas de Black Magic. Deixa eu pegar uma aqui. Elas podem ser de dois jeitos. A comum, né? Que você só usa na forma humana. E uma que tem um corvo aqui embaixo. Ou seja, se você perdeu todos os seus pontos de vitória e está na forma corvo. Você tem que usar essa parte de baixo aqui. Então, quando você está na parte de humana, você só faz a de cima. E quando você está na parte de corvo, você só faz essa parte de baixo aqui, tá? Quando todas as rodadas, todas as partes aqui foram realizadas. A gente vai para a parte do Skog in Heavens. Isso aqui vai ser mais para quem iniciou com três ou quatro dos corvos na mão. Tá? Então, vamos colocar uma situação hipotética aqui. Que nós começamos com três corvos na mão. Vamos colocar uma situação hipotética aqui. Bem hipotética. Só para vocês entenderem. Então, nós começamos com três corvos na mão. E colocamos... Temos duas cartas. Então, no início da rodada, nós temos que matar as cartas. Beleza. Matamos as cartas. E elas saíram do jogo. Ficamos com uma carta de corvo na mão ainda. Então, quando todas as fases foram completas. Chegou ali, eu vou colocar minha carta de corvo na mesa. Então, se algum outro jogador tiver mais cartas de corvo do que eu. Esse outro jogador vai pegar a diferença em cartas de Black Magic. Se nenhum jogador tiver cartas de corvo, eu pego uma carta de Black Magic. Agora que em uma outra suposição aqui. Se a gente iniciasse ao invés de três cartas de corvos. Vamos colocar aqui quatro cartas de corvos. Que é muito boa. Quatro cartas de corvos. Você começou quatro cartas de corvos. E uma carta normal. Então, no início ali, você mata uma carta. E no final ali da rodada, você vai meter três cartas de corvo ali na mesa. Se algum jogador tiver alguma carta de corvo ali. O jogador vai, a gente vai subtrair. E vai pegar aquela diferença em Black Magic. Se ninguém tiver nada, a gente vai pegar tudo em Black Magic. Então, começar com quatro cartas ou cinco de corvo na mão. É top demais. É topzera. O jogador que perde os seus cinco pontos de vida. Ele vira o marcador para o lado do corvo. E ele vai, ele paralisa os pontos de vitória que ele tem. Então, ele não ganha mais pontos de vitória a partir dali. E o objetivo dele é se tornar humano novamente. Para voltar aí na corrida. Contra, atrás de seis pontos de vitória para vencer o jogo. Então, como que ele vai fazer isso? A primeira coisa que ele deve fazer é ter a sorte de ter cinco cartas do mesmo tipo na mão. Muito difícil. A segunda opção é ele ter uma carta de cada uma na mão. Serve carta de corvo também. Se ele tiver uma carta de cada uma na mão, ele vai se tornar humano novamente. E a terceira coisa que ele pode fazer é a seguinte, causar dano nos outros jogadores. Então, por exemplo, quando ele vai continuar ganhando as cartinhas dele lá todo turno, as cinco cartas. E as cartas de pontos de vitória não vai dar pontos de vitória para ele mais, né? As cartas de... Healer, de porrada e de... Healer, porrada e deixa eu só ver aqui no manual que eu esqueci, cara. São três tipos de cartas, tá aqui, ó. Ataque, Healer e Victory. Ah, tá. Ataque, Healer e Victory, porra. Aqui, ó, Victory. Então, esse aqui conta. Então, se o jogador, ele... É... Ele pode impedir os outros jogadores de causar dano ao ganhar pontos de vitória. Ele tendo mais cartas de pontos de vitória, por exemplo. Vamos supor que ele tenha três cartas de pontos de vitória e os outros jogadores tenham duas. Então, ninguém ganha ponto de vitória. Se ele tiver mais cartas de dano, os outros jogadores estiverem em segundo lugar. Os outros jogadores, eles não ganham pontos para poder causar dano nos outros jogadores. Enfim, você pode atrapalhar o jogo dos outros jogadores. Se você tiver mais cartas de Healer, você atrapalha os jogadores a se healarem. Com o adicional de que, se você tiver mais cartas, você for o único jogador que apresentou cartas ali naquela rodada e nenhum outro jogador apresentou, você pode causar dano nos jogadores. E se ao causar dano nos jogadores, você transformar eles em corvos, você transformou todos os jogadores ao mesmo tempo em corvos. Você vence o jogo também, tá? Então, esse aí é o Nevermore. Espero que eu tenha explicado de uma maneira simples e rápida para vocês entenderem como funciona o jogo. É um jogo muito simples, ele é bem legal para poder apresentar novos jogadores de board games, tá? Quem não se inscreveu no canal, se inscreva. Eu sempre estou fazendo vídeo aí de jogos novos e antigos. Se tiver sugestão de algum jogo, coloca aí nos comentários que eu vou correr atrás para saber como é que faz o gameplay. Agradeço aí por assistir o vídeo. Bom jogo aí. Falou! Uhul!